O Alan Gani está aqui com a gente para falar sobre a inflação de novembro, que ficou em 0,28%, acima da taxa de outubro, mas abaixo do que esperava o mercado, né, Gani? Exatamente. O mercado financeiro esperava 0,30%, em outubro, como você bem falou, foi 0,24%. Então foi assim, uma oscilação técnica, basicamente estabilidade da inflação agora neste mês de novembro. E foi uma boa notícia, porque quando a gente faz outros cálculos, tirando alguns itens ali da inflação, que a gente chama de núcleos da inflação, então, por exemplo, quando a gente tira a inflação, mede só a inflação de serviços, tirando passagens aéreas, a inflação veio bem comportada, em 0,27%. E essa inflação de serviços preocupava bastante o Banco Central. Então mostra que o Banco Central está sendo bem sucedido na sua missão de controlar a inflação. A inflação deste mês foi muito concentrada no preço dos alimentos, na alta de preços de batata, de arroz e também do reajuste de energia elétrica em algumas capitais, como São Paulo, Goiânia, enfim. Então, uma inflação que foi bem razoável para o mês de novembro, que costuma ter, historicamente, uma inflação mais elevada. A inflação foi mais tranquila e também ela não está muito disseminada. Quando a gente analisa ali o que a gente chama de índice de difusão, a porcentagem de itens que tiveram variação acima de zero, positiva, 51%, ou seja, 51% tiveram aumento de preço e o resto tiveram variação nula ou negativa. Então, tudo isso reforça um cenário benigno da inflação e reforça a queda de amanhã, alívia de 0,5 pontos percentuais na taxa Selic e, talvez, até uma mudança no tom do Banco Central. O que está impedindo uma queda mais acentuada é o fiscal, mas, pelo lado inflacionário, a gente já tem condições para uma queda mais expressiva da taxa Selic. Agora, levando-se em consideração que a gente tem essa perspectiva positiva do lado monetário, com a previsão de redução de meio ponto percentual da taxa básica de juros, e que é possível que haja, e aqui eu vou chamar os nossos comentaristas, e que é possível que haja o avanço de pautas econômicas importantes nessas próximas duas semanas, reforma tributária talvez nesta semana ainda, será que estamos indo bem economicamente falando? Pergunto para os dois, mas começo com o Ota. Não, nós estamos indo bem, na minha opinião, por causa do trabalho do Banco Central, que está fazendo um excelente controle da inflação através da taxa de juros. A gente provavelmente vai ver uma redução da taxa de juros. O governo nunca escondeu a sua vontade de reduzir a taxa de juros a qualquer custo, e aí a gente fica preocupado com a inflação, porque a taxa de juros é um instrumento para controlar a inflação. Por outro lado, o governo também não faz nenhum segredo da sua vontade de aumentar a tributação, aumentar a arrecadação a qualquer custo, e de desprezar qualquer ideia de controle de gastos. Então, isso aponta na direção de uma inflação maior no futuro. Zé Maria? Olha, todos os países, Lívia, convivem com inflação. E dizem, inclusive, que é benéfica, inflação é benéfica. Não dá para ter deflação porque a indústria produz e vai vender mais barato depois, isso não dá certo. Só que a inflação, um pouco alta, ela é um sinal claro de que a economia está desequilibrada. Eu sou de uma geração que conviveu com a inflação. É um monstro que engole salários e engole muito. As pessoas saíram desesperadas para comprar tudo, um dia ou no mesmo dia do recebimento de salários. Era inflação de 82% ao mês. Ou seja, uma inflação diária ali, próxima de 2%, 1% no meio-dia. Então, é muito complicado. Então, nós temos, nossa geração, um trauma de inflação. E houve, sim, uma ação pesada do Banco Central, criticada pelo governo do presidente Lula, da equipe econômica, mas que segurou, sim, a inflação. E é um efeito retardado. Lá atrás, aumentou os juros para desacelerar a economia. E agora, o resultado. É, sim, um sinal benigno, o controle da inflação. Inflação alta é sinal de febre, de problema na economia.